É o que mais mata no estado do Rio de Janeiro. No dia dos 10 anos da morte da juíza Patrícia Scioli, essa constatação fica ainda mais triste. E pasmem, mesmo preso, um dos policiais que matou a juíza, cursa medicina, mesma profissão escolhida por uma das filhas da juíza. Vamos ver agora na reportagem que nós preparamos pra você. Olha aí. De dentro da unidade de polícia prisional em Niterói, o tenente Daniel Benítez pode estar cursando medicina. Ele foi aprovado na Unirio no segundo semestre do ano passado. Antes, Benítez tentou cursar pela UFRJ de Macaé, mas foi recusado. Benítez, que foi condenado como um dos executores da juíza Patrícia Scioli, quer se formar na mesma profissão de uma das filhas da magistrada. A caçula Maria Eduarda é estudante de medicina. A irmã dela, Ana Clara, e o irmão Mike são estudantes de direito. Ana Clara pretende seguir os passos da mãe e ser juíza. Todos os três filhos de Patrícia Scioli, que ficaram órfãos cedo, depois do assassinato brutal da mãe, buscam viver a ideologia de justiça e amor que aprenderam com ela. A principal coisa que minha mãe me ensinou foi igualdade, foi justiça, foi lutar por quem não tem voz. Não é só porque a gente tem privilégio de poder estar numa situação socioeconômica melhor que a gente não tem que lutar por todo mundo, por uma igualdade. Então, assim, eu decidi fazer medicina, minha irmã e meu irmão fazem direito, eles vão ter muito mais contato com isso do que eu, mas dentro da minha área eu vou tentar, da melhor forma possível, levar apoio, levar saúde para quem não pode, para quem não consegue, para quem não tem acesso. Uma das bandeiras de Patrícia Scioli era lutar contra o abuso de autoridade e o alto de resistência. Mas os sonhos da juíza ainda estão longe de se tornar realidade. Nesses dez anos após o assassinato dela, o sétimo batalhão, o mesmo que todos os PMs que a mataram pertenciam, se tornou campeão em mortes por intervenção policial. Ela foi assassinada exatamente porque estava combatendo os altos de resistência forjados em São Gonçalo. Muito triste por ver a falta que o trabalho dela faz. Se a gente pegar o primeiro semestre de 2011, a quantidade de mortes por intervenção policial e comparar com o primeiro semestre desse ano, a gente vê que os números quase se multiplicaram por 10 em São Gonçalo. De acordo com dados do ISP, Instituto de Segurança Pública, desde que Patrícia Scioli morreu, a área do sétimo batalhão foi a que mais registrou mortes por policiais em todo o estado do Rio. Foram mil e noventa e nove mortes por intervenção policial, de setembro de 2011 até junho de 2021. Os altos de resistência voltaram a crescer na região a partir de 2013 e dispararam em 2014. Só diminuíram um pouco no ano passado, durante a pandemia. Mesmo assim, o número é assustador. Em 2020, cento e noventa e nove pessoas foram mortas pela polícia naquela região. Dez vezes mais do que registrou há dez anos, antes da morte da juíza. A gente espera que o estado reaja, que o estado controle essa violência e que haja para evitar que as milícias tomem conta, não só de São Gonçalo, mas de todo o nosso estado. A juíza Patrícia Scioli foi morta no dia 11 de agosto de 2011, com 21 tiros, quando chegava em casa em Piratininga, na região oceânica de Niterói. Onze PMs também foram condenados, com penas que chegaram a 36 anos de prisão, por homicídio e formação de quadrilha. Os praças foram expulsos da corporação, mas o tenente Daniel Benites e o coronel Cláudio Luiz de Oliveira, mandante do crime, continuam na PM. Mesmo condenados em segunda instância, os dois recebem até salários. O tenente Daniel Benites ganha 10 mil reais por mês. E o coronel Cláudio, que comandava o batalhão de São Gonçalo na época do crime, ganha quase 40 mil reais brutos. Você pegar o soldo, o salário deles nesse período de 10 anos, você vai ver que a gente vai chegar a um valor absurdo, astronômico, mais de 2 milhões de reais. Para a família, só resta pedir por justiça e lutar para que as causas de Patrícia Scioli não sejam esquecidas. A juíza Linha Dura era também muito carinhosa, como revela esse vídeo de 1991. Patrícia tinha um sonho, queria uma sociedade mais justa e feliz. Sonhos que hoje, filhos, parentes e amigo da juíza tentam perpetuar. Dez anos sem ela, é muito triste, sem aquele sorriso lindo que alegrava toda a família, que alegrava a alma. Podem ter matado ela, mas é aquela ideia, que não se mata a pessoa, mas não se mata a ideologia, não se mata a vontade, não se mata, pelo contrário, só fortificou.